Você sabia que tem uma forma de você arpejar numa música sem precisar movimentar as mãos, né? Deixar aí a sua mão direita, principalmente, mais paradinha ali, né? E conseguir fazer um arpejo que nunca sai da nota, né? Você consegue tocar tranquilo, sem se preocupar ali com as notas, né? Que você vai ter que digitar. Bom, eu vou te passar hoje essa forma de tocar, né? Uma maneira muito legal que eu descobri que você consegue tocar aí em qualquer música, consegue fazer um arpejo, sair daquela forma de ficar tocando só batendo as notas e deixando essa música muito mais legal. Quer aprender? De verdade? Então vamos lá, se você tá animado mesmo pra aprender isso, só deixa o like e eu vou saber que você realmente tá querendo aprender isso daqui. Então clica no like e aproveita e já se inscreve aqui também neste canal. Vamos lá que eu vou te ensinar agora tudo que você precisa saber. Bom, a ideia aqui é você trazer todas as notas da escala maior pra sua mão direita, bem na ponta aí dos dedos mesmo, pra ficar tudo bem pertinho, pra que você consiga fazer um arpejo, um dedilhado em qualquer lugar, em qualquer acorde que você tiver dentro do campo harmônico que você estiver tocando. Por exemplo, se a gente for tocar essa música aqui, ó. Vou dar um exemplo pra vocês, já vou utilizar aqui e eu já explico pra vocês o que eu tô fazendo. Então, ó, se eu fosse fazer essa música, por exemplo, eu poderia arpejar ela dessa forma. Observe a mão direita que vai ficar bem paradinha somente nessa região, não vou ficar andando pra cá, só paradinho aqui e eu consigo ter acesso a esses arpejos. Então, ó. Te amo Deus Deus Então, a mão fica paradinha, tá? Então, você consegue aí ter o controle dessas notas, ter o controle de todas as notas da escala maior. Então, isso facilita porque você vai pegar as notas tudo uma pertinho da outra. Então, a ideia é essa daqui. Você pegar uma inversão, tá? E mais, pra ficar mais claro, a segunda inversão, tá? Então, por exemplo, se aqui a gente tá num acorde de Ré, você tem aqui o Ré maior, a fundamental. Primeira inversão de Ré, né? Pra quem já tá ligado aí, você pega essa nota da ponta e joga pra cá, tá? Pega essa nota e joga pra cá e você tem outra inversão. Então, a segunda inversão é que a gente vai estar utilizando em todos os acordes, qualquer acorde que você for fazer. Pra aplicar isso, é só fazer a segunda inversão. Então, se fosse Dó, ó, primeira inversão, segunda. Então, essa aqui é a inversão de Dó que a gente faria pra tocar isso. Se fosse Mi, primeira, que no caso é fundamental, ó, primeira inversão, segunda inversão seria, então, nessa inversão aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o exemplo em Ré, onde eu mostrei pra você, ó. Então, a gente vai fazer o Ré, assim, nessa inversão. E agora, você vai pegar a nota que tá aqui, ó, por exemplo, aqui tá o Lá, né, no dedão, e vai dobrar ela aqui na frente, tá? Vai oitavar, tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Então, esse seria o acorde pra gente tocar os arpeiros. Quando eu faço isso, observe isso daqui, ó. Ó, todas as notas da escala maior, aqui no caso do exemplo de Ré, estão aqui todas bem pertinho mesmo, tá? Então, aqui eu tenho Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, né, que tem o Lá aqui também, Si e o Dó sustenido. Então, todas as notas da escala de Ré estão todas aqui bem pertinho de mim, ó. Tá bom? Então, isso facilita demais, tá? Eu consigo até solar a melodia dessa música, porque tá tudo pertinho. Por exemplo, se eu fosse fazer... Tá vendo? Tá tudo aqui pertinho. Então, você não precisa se preocupar em ficar movimentando a mão. Isso facilita você não ter ali o risco de errar, principalmente se você tá inseguro ainda pra tocar, tá? Deixa tudo bem pertinho. Então, ó... Já dá um arpejo muito legal, tá? O que você vai fazer? Você vai começar a brincar com as notas aqui, enquanto você faz as bases na mão esquerda. A esquerda vai continuar aqui, normal, né? Tocando como se você estivesse acompanhando aí, naturalmente, nas músicas que você já toca. E a direita vai ficar arpejando. Vai tocando as notinhas aleatórias, dessa forma aqui, ó. Por exemplo, ó... Pode tocar também uma notinha por tempo, tipo assim, ó... Vai tocando aleatoriamente, tá? Se caso você tocar uma nota e não ficar bacana, por exemplo... Tá vendo? Não ficou tão legal esse Si aqui, né? Tá? Aí você vai e toca a outra. Então, ó... Tá? Você pode travar a mão, assim, dessa forma aqui, ó... Tá? Pra ficar melhor. E aí você vai apertando as notas assim. Então, ó... Se não quiser nem pegar as notinhas que estão próximas, pega só essas aqui que a gente já passou pra você, ó... Por exemplo, se eu fosse fazer só essas aqui, ó... Eu não vou pegar a Mi, do Lá sustenido... Não vou pegar as notinhas próximas. Vou pegar só as que eu tô apertando aqui, ó... Que é aquele Ré invertido... Dobrando aqui a primeira, que no caso do nosso dedão aqui, que é o Lá. Ó... Então, vou pegar só essas notas aqui. Vou apertar só elas. Tchau, 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 tchau. Né? Coloquei só o Mízinho aqui, porque ele já tava no caminho. Tá? Fica bacana você fazer isso. Tá bom? Então, passa isso, comece a praticar em todas as músicas Funciona em qualquer música que vai dar certo Por exemplo, vou pegar o Dó aqui Dó, então Temer porque Se eu estou Guardado porque nunca perdeu batalhas Seu nome é Que eu bajinei E as prover de novo Mão paradinha Se concentrando apenas Nessas notinhas aqui que estão no meio Aqui, nas próximas Aqui também eu tenho todas as notas da escala de Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Tudo pertinho Nessa inversão Lembra que é a segunda inversão Então, Dó fundamental, primeira inversão Segunda inversão Aí você faz ele dessa forma E dobra A quinta, que no caso é a notinha que está no dedão Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Funciona para o Lá menor também Para os acordes menores Começa a tocar dessa forma mais aberta com essa forma que eu estou fazendo aqui na mão direita Você consegue tocar várias coisas de uma forma bem legal, bem tranquila Você traz todas as notas, pode solar a melodia, isso ajuda demais Olha só Vou fazer o Sol aqui Sol Se você quiser tocar a melodia Como eu tenho todas aqui pertinho Facilita Tudo pertinho Então, é só você ir aplicando Vai tocando aleatoriamente Faz aqui a música em Sol Faz essa inversão Então, pode ser aqui Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Todos vão de mim É o meu Deus Paradinho Viu que bacana? Muito legal Começa a aplicar na hora de você tocar suas músicas Agora, deixa aqui a sua opinião sincera O que você achou dessa forma de tocar? Você gostou? Comenta aqui Achou que não ficou legal? Comenta aqui embaixo É muito importante a sua opinião E caso você não saiba Eu ensino isso e muito mais dentro do meu curso completo de teclado O curso teclado sem limites Então, se você quer dar um salto aí no seu desenvolvimento no teclado Vem pro lado de cá Vem estudar comigo, tá? Acessa aqui o primeiro link na descrição desse vídeo E faça parte do meu curso teclado sem limites Lá eu consigo te ensinar de uma forma muito mais aprofundada Passo a passo, tá? E com suporte também direto comigo lá no grupo de alunos Então não perde tempo Entra pra turma Link tá aqui na descrição O seu like me ajuda a continuar com esse trabalho Continuar postando vídeos aqui Então é muito importante você deixar o like E se inscrever aqui também no canal Pra apoiar, dar essa força aqui Pra gente continuar trabalhando Levando conteúdo Pra que possa estar te ajudando aí Então se inscreve aqui Deixa o like E ativa as notificações Porque é só assim você é avisado E quando chega um vídeo novo por aqui Ah, e tem muita coisa legal lá no meu Instagram também Muito conteúdo chegando lá Então se você não me segue lá ainda Corre lá É arroba maestroalexjr Já me segue pra acompanhar os conteúdos legais que tem lá também Tem quiz, perguntas e respostas Muito bacana Então entra aí e já me segue Arroba maestroalexjr Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo